Fala galera, chegamos aqui na maior exposição da América Latina Estamos aqui em Holambra, cidade linda, maravilhosa Então a gente vai contar tudo pra você nesse vídeo Como é a nossa experiência É um evento grandioso, gente É uma multidão, estacionamento, parece até estacionamento da Disney De tão gigante que é Muita gente, então eu vou trazer várias dicas pra você aqui Pra você poder curtir aqui, ó Sem cair em furado Vou falar pra vocês que eu acabei de entrar E aí do nada, o cara chegou, você vai comprar ingresso? Eu falei, vou Aí ele foi e me deu o ingresso Ganhei o ingresso Falei, cara, mas eu vou te pagar ele, não Eu não vou usar Não ganhei o ingresso, João Pedro João Pedro viu, não ganhei o ingresso Olha lá, deu o ingresso Pessoal, eu quero comer isso Eu quero comer isso Eu quero comer tudo Tudo que tem aqui eu quero comer E principalmente esse joelho aqui eu quero comer Tudo Bom, pessoal, a gente agora chegou aqui no Japão Vim Tem que pegar o Marquinha Por quê? Porque é muito cheio Tá com criança Ideal até colocar uma fitinha Não custa nada E realmente muito bonito, muito legal, né, João? O João tá aqui Então, a Gisele tá ali só nas flores Só tirando aqui, ó Nessa primeira parada aqui, tá vendo? Espetáculo Esse setor aqui você tem artigos de presente e decoração Então você tem várias coisas ali pra dar uma olhada Vamos ver o que a gente vai fazer Por onde a gente vai começar aqui Eu tô doido pra comer, gente O João quer batata Eu também tô doido pra comer Aqui só Olha só que maneiro, cara O que você acha que é isso? Esse daqui é um porta-celular Tira pra gente te mostrar, por favor Olha lá, a Vanin vai comprar um Show de bola aqui, ó Perfil design, ó Tá vendo, ó? Perli design, galera E tem mais coisas aqui Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Olha quanta coisa bacana aqui Qualidade Olha só, pessoal Tá vendo quanta coisa legal aqui, ó? Cara, olha esses daqui, ó Pra você levar Em homenagem a Olambra Olha aqui Deixa eu mostrar aqui, gente Esses daqui estão a partir de R$25,00, cara Ó Que maneiro, ó Ó E gira, tá? Que legal Cara, olha os pentes de barba Cara, tu vê esses daqui, os acabamentos desses daqui Que maneiro, cara Show de bola É um estojo, na verdade É um estojo, né? Que maneiro Mostra aqui Aí você tem isso aqui, ó Separado, né? Que maneiro, ó Vai ficar famoso aí agora no canal, hein? Só não pode cobrar dinheiro dos direitos autorais, hein? Tá quanto esse? R$70,00 esse conjunto R$70,00 Aí você pede ele aqui também, ó É um belo presente, né? Maneiro Muito bacana Então, pessoal Gostei Vou deixar o Insta deles aqui Agora eu vou tomar uma cervejinha aqui com meus amigos Vou pegar um shopping aqui Eu vou dar um cenário aqui Pra gente fazer aqui, ó Agora que eu recomendo isso aqui Música 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 Gente, isso aqui é muito lindo Na verdade, esse espaço aqui Ele não fica aberto somente no... 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 Extroflora Você vai ter isso aqui aberto O ano todo, cara Vários restaurantes Culinária tipo holandesa Então, realmente Bem... Bem top isso daqui Olha aquela árvore lá com os sapatos Então, pessoal Próxima parada nossa vai ser A amostra de... A amostra de paisagismo E disposição de arranjos florais E a gente já vai sair no outro estante Então, vamos com a gente Tá muito cheio Então, se as imagens assim Tiver uns cortes meio doido aí Você dá uma... Fica... Não fica muito brabo não Porque... Pra não ficar mostrando as pessoas, né E a gente vai comer Não sei aonde Acho que eu tô com a galera toda aqui Olha o que eu tô com todo mundo aqui Tá vendo, ó Olha quanta gente Tá fácil não, moço Então, galera Agora, finalmente É o local Que você vai consumir A bateria do seu celular Porque você vai tirar fotos Top em cenários aqui Mais do que exclusivos E lindos Então, você dá vontade De em cada canto Você vir e bater Aquele... Aquela foto top, né Show de bola, pô Então, vamos lá Tem muita coisa ainda lá Tô só... É só no primeiro, ó Quer ver? Olha isso aqui Vem comigo aqui, ó Pra você ter uma ideia Eu chego aqui, ó Me deparo com isso aqui, ó Vamos virar a cana Olha esse... Esse cenário Que maneiro Uma lareira ali no meio Os amigos sentados no... Nos banquinhos A lenha ali pra casa acabar Ó Lindo, ó Lindo, né? Só vou fazer Uma questão De mostrar um pouquinho De cada cenário Pra vocês Esse cenário aqui Merece uma foto Isso daqui eu achei legal Que é uma solução Simples e barata, né Que a gente tá usando pallet Perfeitamente Não é? Ou seja, a gente conseguiu fazer Todo o cenário Pra... Existem empresas Que descartam isso Que a gente recebe até de graça Ó, então por exemplo A gente vê ali agora Ó, pro pessoal sentar A gente vai colocar Os pallets Colocou umas pedrinhas Aqui embaixo Mais uns banquinhos Aproveitou o fundo Com algumas flores O João Pedro Tá aparecendo Tá atrapalhando Né? Então top Top demais Então repara Que foi feita aqui Uma escadaria Já pronto Pra que você possa É... Caminhar em cima E aí Quando você for Você vai ter Isso aí, ó Ó, pessoal Tem jabá não, tá? Aqui, ó Dando moral pra galera Aí do projeto Aí de reciclagem Aí, ó Se você gostou desse projeto Entra em contato Com a galera Aí, todos os contatos Aí, tá bom? E é ponto eco Aqui no site Não é ponto com Do gente que está, viu? Ah, é ponto eco, né? Tá, pessoal Aí, ó Tá errado É ponto eco Definitivamente É te deixar Qualquer um Que quer Uma casa bonita, né? Aí você fica Com a... Como? Com a cabeça doida É um cenário Mais lindo que o outro É pra deixar Qualquer um Maluco, ó Top, pessoal Top Esse cenário Cara, olha esse cenário Que monstro Cara, aqueles quadros Lá no final Olha isso Espetáculo, cara Chegamos na praia, pessoal Olha só isso Que coisa, gente João, o que você achou De a gente fazer isso aí Na nossa casa? Bem top Mas duvido Bem o quê? Bem top Mas duvido Que felicidade, hein? Galera, agora Esse ambiente aqui Fica bem apertado Mas a gente vai Tentar mostrar Pra vocês aqui Dentro do possível João Pedro Tirando uma foto ali Faz o que eu cargue Gente Olha esses campos De tulipa aqui Que maneiro E eu gostei Daquela chopeira lá, ó Deixa eu botar lá Pra cá Ali, ó Eu gostei Daquela chopeira Esse ambiente aqui, ó Olha aqui atrás de mim Cara, muito bacana Só que o cheiro aqui Fica... Esse local é bem fechado O cheiro das folhas Aqui se misturam Fica bem forte Assim Sendo bem sincero Eu acho que aí Não agradou muito não Mas O local é bonito pra caramba A Gisele quase apareceu No vídeo aí O que você tá achando Até agora A gente quer voltar Outras vezes Não, nem só isso A gente vai voltar Outras vezes A gente vai voltar Porque aqui nesse espaço Tem os restaurantes Que ficam... Nossa, o negócio é com o Bill Não, né? Não, o João não vai vir mais não Ele tá barrado Só a orça Mas é o que eu tô te falando Cara, que é muito bacana Muito top Espetáculo Olha só Essas cores disso aqui Laranjas aqui Só pra você não esquecer Que a chuva de pétalas É às 16h30 Chega com meia hora De ETCD Você vai pegar um local legal Gente, a Gisele falou Que tava com fome E aí ela levou a sério O mesmo negócio Olha Gente, até porque com inveja agora A gente tá comendo Salsichinha aqui Aí chega isso daqui Ela humilhou a gente agora Cara, aí ela Ela não sabe brincar não O João Pê tá me fazendo Um convite de quê? Mas aí eu vou vomitar, filha Então aqui você tem uma parte De brinquedos, né? É pra todos os filhos Ah, tem negócio aí Aquele lá que tá girando Eu vou, ó Vai? Não Eu queria um barril desse Na minha casa Estacionado Cara, essa praça de alimentação Aqui é legal Você ainda tem mais O Shopping Vermelho São vários shoppings E eles são definidos Por cores, né? E aqui nessa área Super aberta A gente tem Muitas opções De alimentação Doces É... Futura, né? Comer bem Danças E ali também tem um palco Que tem uma apresentação Reparou o sapato Das crianças, cara O sapato é gigante Ó, isso é melhor que Santo Antônio Deu uma regra Você tem que estender a mão Dois pés no chão Sem correr, sem boné Você desencalha É melhor que Santo Antônio Que promessa esse trem aqui E ele falou que há provas Deixe de que funcione E deixe-me se levar Pela emoção Eu peguei a minha Ah, eu peguei a minha, hein? Pegou aí, ó Oi Então, pessoal Aqui no final da festa É legal Que você pode ir Comprar Sua plantinha Sua florzinha E é um espaço bem bacana Aqui, ó Com muitas opções Então a mulherada Já tá ali fazendo as compras Enquanto isso Desengarrafa a saída É uma opção Pra você, né Evitar aquele engarrafamento Maluco Que fica aqui Eu só quero mostrar Uma parada aqui pra vocês Que é bem top Que é justamente Esse manzai aqui, ó Lindo, né? Maravilhoso E quantos anos Você acha que tem? Dá um pause no vídeo aí Que eu vou aguardar Aqui a sua resposta 10 anos? 15? 50 anos? 100 anos, pessoal Olha que interessante O sistema aqui De irrigação dela Aqui você tem Esse mecanismo Aí ele tá vendo? Ele vai pegar aqui, ó Uma garrapinha Normal Igual essa que tá aqui E pronto Que bacana 100 anos Então, pessoal Olha quantas opções Você tem aqui Eu vou mostrar só um pouquinho Porque, poxa É muita coisa, né? Pra você observar aqui Os valores, ó Muito, muito Essa daqui também é 34 reais Isso aqui é muito gigante Então, pessoal Essa área aqui Não chegou pétala aqui Basicamente Não tava ventando Então você tá vendo Onde é Se você quiser pegar pétala Por conta da lenda Você tem que ficar Bem pertinho, ó Porque o local Que a gente ficou A gente teve dificuldade Vocês viram no vídeo Pra conseguir pegar Algumas pétalas, né? Então é um evento Que eu acho Que se você vier aqui Dois dias com calma Você vai aproveitar demais Principalmente a parte De gastronomia A parte de cultura Tem muita coisa pra se ver Realmente é um local Sensacional Que a gente pretende voltar Eu só pude ficar hoje Que é sábado Amanhã Eu já tenho que voltar pro Rio Porque são 500 e por doadas De quilômetros Olha, galera Essa é mais uma dica de turismo Espero que você tenha curtido Os preços Compre com antecedência Logo quando começar a vender Tem meia entrada Pra quem é professor E tem gratuidade Pra crianças Até Até 5 anos de idade E Valeu Ficar com Deus aí, pessoal Até o próximo vídeo Valeu